Mais um vídeo de análise de Instagram aqui da galera que trabalha com turismo Glória a Deus, glória a Deus Recentemente eu perguntei lá nos stories se tinha alguém que me seguia lá Que gostaria que tivesse o Instagram analisado por mim E uma galera respondeu e é isso que eu vou fazer aqui nesse vídeo Análise de Instagram da galera que trabalha com turismo Se você quer assistir ao primeiro vídeo eu acho que vai ser bem interessante É só clicar no link que está aqui embaixo que é esse vídeo aqui E eu acho que você vai ter bons insights também para o seu Instagram Estão preparados? Então quem será que eu vou analisar hoje? Meu nome é Gabriela Palma, você pode me chamar de Gabi E é como eu sempre digo, quer turismo? Então toma turismo Bom, vamos então aqui descobrir quais vão ser as contas que eu vou analisar hoje A primeira vai ser a Vem Ver e Viver Vem Ver e Viver Arroba Vem Ver e Viver Que eu vou dar uma analisada aqui Primeira coisa que eu vou dizer Eu acho, eu já falei isso inclusive no vídeo anterior Que quando tem nome assim, vem muito juntinho Que começa com a mesma letra, né? No caso aqui a letra V Eu acho que fica muito difícil de identificar Vocês viram a minha dificuldade aqui De saber exatamente qual era o nome da empresa, da agência Primeira coisa que eu vou sugerir Que é de repente botar um underline entre as palavras Então vem, underline, ver, underline e viver Para que seja mais fluido essa leitura Tem uma logo aqui, acho legal Vem Ver e Viver É a Agência de Turismo e de Experiência na Chapada Diamantina Eu acho legal porque ela coloca exatamente onde que é a atuação dela Criadora Olívia dos Andes E é isso bacana que traz uma pessoalidade Que se eu quiser conhecer um pouco mais a Olívia Eu vou no Instagram dela E ela bota aqui informações do link E aí bota o WhatsApp, o site e o blog Não vou clicar aqui no site nem no blog Porque não é essa a minha análise de hoje, tá? Eu vou analisar mais o Instagram Ela tem os destaques O que eu acho bacana também Quando vocês estão começando a colocar algumas coisas em destaque E aqui em cima ela tem três posts fixados O primeiro que é o que fala, acredito, né? O quem somos E aí ela fala Aqui estamos para realizar o sonho de vivenciar experiências memoráveis Na Chapada Diamantina Com conexão à natureza e com os nativos Vem ver e viver a Chapada Diamantina conosco Conheça nossos roteiros no link da bio Acho que esse quem somos pode Poderia ter um pouquinho mais explicado Então um pouco mais não só da agência Mas quem é a Olívia Que está por trás desse projeto aqui Aqui nesse segundo é um Reels, acredito eu Do Vale do Pati Que é um tracking Sinto falta também Já é o segundo post da Olívia E nesse segundo post Eu sinto falta de uma chamada para ação Ok, o que a Olívia quer com esse vídeo aqui? Outra coisa Quando vocês estiverem fazendo vídeo Que tenha alguma coisa que está sendo falada Utilizem as legendas Já é comprovado que muitas pessoas Ou assistem o vídeo sem o áudio Ou por estar sem fone Ou por estar em algum momento que não dá para ouvir o áudio Então a legenda faz uma retenção maior Dessas pessoas continuarem vendo ali o teu vídeo Aqui ela explica um pouquinho mais de quem é a Olívia Foi um presente que a criadora Olívia dos Anjos recebeu um sonho Por dois anos o nome ficou guardado Condomínio registrado Aí beleza, nasceu a agência Então aqui ela destrinchou um pouquinho mais De fato de quem é a Olívia E eu acho legal também ter esse post fixado aqui Justamente para as pessoas entenderem Quem é que está por trás As publicações da Olívia Pelo que eu estou vendo aqui Tem um engajamento razoável A Olívia tem 419 seguidores Então esse aqui eu acho que é o que mais Deu curtidos para ela Pelo menos nesses últimos aqui Esse e esse Então chapadas do Brasil Deu 71 curtidas Formato de carrossel O que se você tem dúvida de qual formato Postar no seu Instagram O carrossel é sempre uma ótima opção Porque ele dá um pouco mais de alcance Para as tuas postagens Do que só uma foto sozinha E aqui ela foi botando As chapadas Onde que está localizada Acho que é um post informativo Que traz informação E que combina muito Com o trabalho que ela faz Que é na Chapada Diamantina Vamos ver esse post aqui Que deu 100 curtidos para ela O que foi um sonho Falando do propósito dela Propósito de oferecer experiências Incríveis e memoráveis Na Chapada Diamantina Por isso cuidamos de cada passo Desse caminho Para que você viajante Possa vivenciar o melhor Com a nossa agência Aí aqui tem o site Tem o WhatsApp no link da bio E aqui ela vai contando Nesse formato de carrossel Eu gostei bastante Desse post aqui Inclusive Inclusive, Olivia Eu acho que Esse teu post aqui É o que deveria estar fixado lá Ao invés daquele Quem somos Porque aqui você está explicando Muito mais Não só sobre você Mas também Sobre da criação Desse teu projeto Da agência Que você coloca o cadastro Fala que é uma agência Que está regularizada Coloca aqui As informações Que você é uma guia de turismo Credenciada Esse aqui É um post Que Dá muito mais informação Do que aquele Quem somos Que está fixado Eu fixaria esse aqui Ao invés Desse aqui Tá? Deixaria esse aqui Fixado Junto com Esses dois Que já estão Pelo que eu Entendi aqui A agência da Olivia É bem nova Ainda está aqui Mas Olivia Preciso dizer Que tem pouco Pouca constância Né? O último post Da Olivia Foi no dia 4 de maio E antes desse Foi 21 de janeiro Então Olivia Se você quer Aumentar esse número De seguidores E consequentemente Transformar os seguidores Em compradores Vamos melhorar Essa constância Aí De repente Fazer um planejamento De conteúdo Para que você Consiga Postar O seu trabalho E fazer com que O seu trabalho Alcance muito mais pessoas Mas gostei aqui De conhecer A Vem, Ver e Viver Da Olivia E vocês aí O que acharam? Tem dicas para a Olivia? Se tiver Bota nos comentários Aqui também Vamos para o próximo Aqui que eu vou analisar E o próximo Vai ser o Caio Local Guide Vamos ver como é que está o Caio Bom, primeira coisa Que eu vou falar Caio, pelo amor de Deus Meu filho Eu não estou vendo O teu rosto Quem és tu Na fila do pão? Então assim Primeira dica Que eu te daria Para mudar Essa foto de perfil Aqui Porque eu só estou vendo Uma silhueta Cadê teu rosto? Eu quero saber Quem é Caio, gente Se você Assim como o Caio Utiliza uma foto De perfil Onde ninguém Consegue ver Você O guia fantasma Não sei É o guia gasparzinho Que não gosta De aparecer Aí procura A tua profissão Entendeu? Mas a pessoa Precisa te ver A pessoa precisa entender Quem é o Caio Aqui Eu colocaria Uma foto mais Do teu rosto Com o fundo Mais destacado Ou até Se for numa trilha Se essa aqui É a tua vibe Uma foto Que apareça mais Do teu rosto Na trilha A bio dele Está todo em inglês Eu não sei Se o Caio É brasileiro Ou não Mas eu traria Um pouco dessa informação Na bio Ou pelo menos Os idiomas Que o Caio fala Com as bandeirinhas Idioma Inglês Português Ou de repente Espanhol Também Ele fala Que é um perfil novo Se você está ao Rio Quer trilhar Vem de DM Mas assim Não tem um link Para um WhatsApp Não tem um link De um site Não tem um link Para nada Acredito Que as pessoas Reservem somente Pela DM Aí do Caio Mas Caio Se o Instagram Te dá essa possibilidade De colocar um link Ali na tua bio Eu pelo menos Colocaria um link Para o teu WhatsApp Business Tá bom? O WhatsApp Business Ele tem essa função Essa ferramenta De criar um link Para você Onde a pessoa clica E já abre direto Para o teu WhatsApp O Caio Ele faz Basicamente Reels Pelo que eu estou vendo aqui Reels De Time Lapse Deixa eu ver Se tem alguma música É O último Reels Dele foi dia 2 de maio Esse aqui também Mas assim Ele só posta o vídeo Mas não escreve nada Caio Então assim Meu filho Tem algo errado Que não está certo aí Vamos Botar um negócio aí Né E eu não sei Se esses vídeos São do Caio mesmo Ou não são É Ou se ele pega Sei lá Em banco de imagem Tipo o Canva Por exemplo Tipo Esse aqui é o Caio Eu não sei Se esse é Não me informa Então eu estou confusa Nesse rolê aí Caio Quem és tu Aqui Entendeu? Então assim Eu sugiro que o Caio Primeiro Quando for postar vídeo Que escreva alguma coisa Nessa legenda Com uma chamada Para a ação Porque aqui Não está me dizendo Nada Esses são os lugares Que o Caio leva No Rio de Janeiro Ou não são E assim Como a Olivia Que eu falei anteriormente Que tem alguma constância Né O último post do Caio Foi aí Dia 2 de maio Então assim Dá para melhorar Caio Tá Tem um potencial aqui Se esses vídeos Que você está postando Foram em seus mesmo Dá para fazer um trabalho De edição bacana Usa o aplicativo Do CapCut Que é um aplicativo Gratuito Eu acho que dá Para fazer uma coisa legal Coloca um link aqui Né De alguma chamada Para a ação Mesmo que seja O teu WhatsApp Business Muda foto de perfil E Se o teu público É o público internacional Ok Você ter o Instagram Todo em inglês Mas se você quer Alcançar brasileiros Também Eu acho que é interessante Você escrever Nos dois idiomas Português e inglês Tá bom Caio? Mas Inicialmente Essas são As possibilidades Aí para você Melhorar No teu Instagram E ter mais clientes Reservando com você E vamos ao próximo O próximo que eu vou analisar Vai ser a Marielle Rocha Lima Marielle Não sei se você É guia Ou se você É agente Então Eu já colocaria Essa informação De cara Na sua bio Gosto que a sua foto É Basicamente Do seu rosto Mas eu colocaria Uma foto um pouquinho Mais profissional Não precisa ser daquelas Fazendo pose Assim De nada Mas que dê Para ver Mais Um pouquinho Mais de você Também Tá só Aqui Sua carinha Aqui ó Em cima Tá Com De repente Um fundo destacado Acho que Ficaria bacana Na bio Da Marielle Ela fala Marielle Lima Mãe da princesa Megan Viajar não é gasto Investimento Alfenas e região Algumas sugestões Aqui para você Eu colocaria Se você É guia Ou agente Ou os dois Tá Então Agente de viagens Ou guia de turismo Ou as duas coisas Gosto do viajar não é gasto Investimento Deixaria Alfenas e região Eu Sinalizaria Onde é Alfenas Porque assim Eu não sei Foi ignorância minha Aqui de não saber Tá Mas várias pessoas Assim como eu Também não vão saber Então pelo menos O estado Né Onde que Alfenas Está localizado No perfil dela Ela tem aqui Alguns destaques Com Feedbacks Que eu acredito Que sejam Feedbacks De clientes Dela mesmo Que já Compraram com ela Eu acho isso Muito legal De colocar No destaque Aqui Tipo O que as pessoas Já falaram Para ela Sobre as excursões Eu gostei Da forma que ela Fez aqui Que foi tirando Print do WhatsApp Mesmo Com as informações Que as pessoas Passaram para ela E acredito aqui Que essas foram As excursões Que a Marielle Já fez Ou lugares Que ela já visitou Não está muito Claro Para mim aí Em relação ao feed Da Marielle Vamos ver Quando foi a última Vez que ela postou Foi há sete dias Atrás E aí O que ela botou Aqui Sobre Cabo Frio Cabo Frio Um dos principais Destinos Para quem busca Lindas praias Maior cidade Da região O que fazer Tá Mas assim Está solto Marielle Tipo Você tem Você tem alguma excursão Programada Para Cabo Frio Se tiver Eu deixaria Esse comando De ação Aí Para as pessoas Ah olha Temos um grupo Para Cabo Frio Que vai sair de atal Clica na bio E entra em contato Isso é uma coisa também Marielle não tem link Na bio Pelo menos Gente Não tem site Não tem nada Coloca pelo menos Na sua bio O link Do whatsapp business Se vocês não sabem Como fazer E colocar Esse link No whatsapp business Eu vou mostrar Agora aqui Para vocês Tá Bom Vamos lá Se você ainda Não sabe No whatsapp business Para você compartilhar O link E deixar lá Na sua bio Para a pessoa Clicar E automaticamente Entrar em contato Com você Pelo whatsapp Você vai clicar Nessa casinha Aqui ó Tá No início Clicando na casinha Vai clicar aqui Nesses Opa Nesses três pontinhos Aqui ó E vai clicar Em link Curto Através desse link Curto Tá vendo que aqui ó Se você clicar Em compartilhar link Vai aparecer Embaixo Independente Se você tem Android Ou iPhone Para você Copiar E aí você vai Copiar Vai abrir O seu Instagram Clicar lá No perfil Editar E adicionar Esse link Que você Copiou E aí sim Você vai ter O link Do whatsapp business Na sua bio Beleza Então ficou a dica E extra Para você Por essa dica Aqui eu já deixava O seu like Agora Nesse exato momento É verdade Então voltando lá Para o perfil Da Marielle Tá gente Pelo que eu entendi Eu acho Que a Marielle Ela é afiliada De várias Outras operadoras Porque ela está colocando Aqui Vários Cardizinhos Então Campo de Jordão Monte Verde São Tomé Ubatuba Ou São as excursões Que ela já tem programado Eu não sou muito fã Desse tipo de post Aqui Porque parece Que o teu feed Fica só Querendo vender Coisas Eu gosto mais De quando você Está informando Que você tem saída Para aquele local Mas que você usa Fotos Do local em si Para divulgar Eu acho Que em algum momento A Marielle Aqui fez uma transição Do Instagram Dela Ser pessoal E passou a ser Profissional Voltado para o turismo Então Por isso Que se você For aqui Para baixo Tem muitas fotos Da filhinha dela Que inclusive É uma graça Mas acho que Dá para ver Nitidamente Quando ela fez Essa migração Sugestões que eu dou Aqui para a Marielle É o seguinte Eu tentaria Reduzir um pouco mais Esses Cards Que você faz Com os valores E tudo mais Informando da excursão E mudaria isso Para a foto Dos destinos E na descrição Da foto Falar que você Tem excursão Para aquele dia É muito Que a gente faz Isso no Instagram Da Somais Carioca Vocês não vão ver No Instagram Da Somais A gente colocando Card Assim O máximo que a gente faz De repente É um calendário Em formato de carrossel Onde aí sim Ela poderia fazer Todos esses cards Mas com uma foto De capa chamativa E deixar isso De repente No destaque E ir trabalhando Esses destinos Ao longo do tempo Para fechar Esses passeios Eu acho Que ela está Indo ali Interessante A forma que ela está Fazendo Tentaria fazer Essas pequenas mudançinhas Para ver O que vai acontecer E por último Eu vou analisar A monique Ponto guia De turismo Pelo que eu já estou Vendo aqui O Instagram Da Monique É bem colorido Bem para cima Vamos ver Como é que está Para a gente entender O que pode melhorar De repente No Instagram Da Monique Para captar Mais clientes Para os passeios Dela Vamos lá Guia de turismo Legal Já sinalizou Quem é ela Na fila do pão Ela é guia Regional São Paulo Nacional América do Sul Seis anos Dividindo conhecimento Então deu uma validação Ali de quanto tempo Que Monique está no mercado E o que ela faz Acompanhamento Walking tour Privativo Ou grupo E botou um link Do WhatsApp Monique ganhou meu coração Que botou um link Do WhatsApp Business De novo Pode não ter site Pode não ter nada Mas tem um link Do WhatsApp Business Ali Tem um destaque Que está muito legal Ali com o fan tour Realidade Eventos Todos os lugares Que a Monique Já conheceu E aqui Vamos analisar Então As postagens Da Monique A última postagem Dela foi Há seis dias Do dia do guia Do turismo Falando da profissão E né Como é que é Mais um aqui Sobre o dia Do guia de turismo Que foi há seis dias Também Então Ela fez uma brincadeira Do que as pessoas Mais falam Durante a profissão Achei legal E sinalizou também A importância Da profissão E ela também postou Através Através da profissão Dela de guia Que isso seja divulgado Eu não estou vendo aqui Eu só estou vendo As coisas que já Aconteceram E que a Monique Trabalhou Eu gosto muito De trabalhar Com esse do passado O que eu já fiz Porque isso mostra Uma certa validação Mas eu acho que Também pode ser Trabalhando um pouquinho Mais de futuro E presente Presente é o que? Ah Fiz uma visita técnica Hoje estou conhecendo Um lugar bacana De repente faz um Reels Divulgando aquele lugar Ou com os melhores Takes Dessa visita técnica Faz uma edição de vídeo Ali rapidinho Pelo CapCut E posta Isso pode ser Uma coisa de presente Uma coisa de futuro É postar fotos De repente Em lugares Que ela já visitou E que vai fazer Uma excursão Ou um walking tour Para chamar essas pessoas Para conhecerem mais O trabalho da Monique Mas assim De antemão Pelo que eu estou vendo aqui Pelo que a Monique Está fazendo E o Instagram dela Não é Muito Acredito que não seja Tão antigo assim Eu acho que Dá para você Aumentar esse número De seguidores Consequentemente Transformar esses seguidores Em futuros compradores A forma que está organizado Está bacana Eu só acho que Precisa ter um pouco mais De consistência Porque teu último post Foi há seis dias E continuar Mostrando esse trabalho Para as pessoas Não só do que já passou Mas também falar um pouco mais De presente E de futuro Está bom Monique? E aí O que vocês acharam Das análises de Instagram Que eu fiz Da galera do turismo? Se você gostou Deixa já o like do amor Compartilha esse vídeo Com outras pessoas E se você for Uma das pessoas Que eu avaliei O Instagram O que você achou? Deixa aí nos comentários Também E lembra De se inscrever No canal Porque é super importante Para eu continuar Produzindo conteúdo Aqui para vocês Tá bom? Espero que vocês Tenham curtido E espero também vocês No meu próximo vídeo Na semana que vem Um super beijo E tchau, tchau 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 Tchau, tchau.